Eu já estou com o meu pré-candidato a deputado estadual sorrisal no nosso estúdio. E é um prazer muito grande poder recebê-lo ele pela segunda vez em nossos estúdios. Como eu já falei, ele é pré-candidato a deputado estadual. Ele é conhecido como vereador do povo, né? Fez muito pela cidade, uma pessoa bastante polêmica, mas que as pessoas gostam muito. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. Estou à disposição para trazer para vocês. Obrigado do convite, Amíris. Podendo estar aqui, podendo falar um pouco da nossa trajetória, falar um pouco do que nós temos de ideias para a nossa região, qual que é o foco meu, entendeu? E com responsabilidade, né? Primeiramente, responsabilidade com a nossa macro-região, 350 mil pessoas, a nossa macro-região, né? O nosso noroeste é muito forte, porém com pouca representatividade. Verdade. Para quem não te conhece, porque o programa vai muito longe, graças a Deus, mas quem é, afinal, o Sorrisal? Bom... Que sempre usou esse boné lindo, identificação. Bom, Sorrisal é João Paulo Rodrigues Maciel de Oliveira, nascido em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, em 1990, filho de Selma Rodrigues Maciel de Vanderlei Reis de Oliveira, casado com a Aline, né? Pai, Gabi, Davi, Lorena, né? Sou empresário autônomo, dou um transporte, mexo com os estofados, né? E tive a oportunidade de, lá atrás, começar um trabalho de fiscalização e denúncia, sendo simplesmente um cidadão, né? Um munícipe, e que ganhei notoriedade pela forma de eu correr atrás, sem medo, sem papa na língua, porque eu acho que nós precisamos de pessoas desta forma. Eu até falo, até a parte do governo federal, que está quebrando esse monopólio, está quebrando esses paradigmas que eram acostumados lá atrás, aquele vem cá, meu amiguinho. Então, eu sou o Sorrisal, que quero representar o Noroeste do Paraná, e que o governo, quando for fazer algo, Tamires, lembrar que o Moarama tem um deputado estadual, tá? Então, muitas das vezes, quando o governo vai fazer algo, nossos deputados que estão por aí, entram debaixo da asa do governo, e o governo toca a música, e a maioria dos deputados dança a música que o governo toca. Então, nós temos que colocar na balança e ver o que é de bom ou ruim para a população, porque eu sou pago ou serei pago pelos contribuintes. Nós precisamos fazer que o recurso volte para eles na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, saneamento básico. Então, por isso que eu estarei lá, se assim a população me quiser lá, na LEP. Exatamente. Então, você acha que é muito importante, é lógico, para a nossa cidade, os pré-candidatos, é que nós estamos, acho que com cinco, federal e vários estaduais. Fala um pouquinho para nós, para o pessoal de casa, a importância de nós elegermos candidatos da nossa cidade. Olha, o primeiro ponto que eu quero tocar, a gente ter representatividade, Tamiris. Nós vamos elevar o nosso potencial tendo representatividade. Por que que eu falo? Moarama já teve cinco deputados federais ao longo do tempo, das décadas, da história de Moarama. Moarama já tivemos, né, vários deputados estaduais. Só que, o ponto que eu quero colocar é a importância, nós ter representatividade. Nós temos deputado que representa, nós vamos fazer o que, Tamiris? Nós vamos lutar, na minha parte, para que nós aumentamos o PIB da nossa região, a renda per capita, e colocamos o Moarama no local que ela sempre esteve. Porque, ao longo do tempo, você que está em casa, o Moarama vem cada vez mais, as outras cidades em volta da macro-região estão nos sufocando. Eles estão tendo, e nós estamos ficando de fora, né? Lá atrás, nós ficamos fora do anel da integração, agora vamos ficar fora da ferrovia, entendeu? Poderíamos ter um porto seco aqui. Então, o que que está faltando? Está faltando representante, que vai para cima. E a política se faz quando você tem vontade. Não adianta você querer, igual eu vejo muitos candidatos por aí, que fez tudo na vida. E a última coisa que ele quer fazer é entrar na política. O vigor dele, ele já deixou lá. A força dele, ele já deixou lá. E agora ele quer entregar o quê? Ele quer entregar o quê para o Noroeste? Para a nossa região? Então, eu quero, eu quero ir para devolver a identidade para o Moarama, para acolher aquele pessoal de Lovat, que planta, cultiva os morangos, e não tem estufa, não tem incentivo, não tem isenção, porque incentivo... E outra coisa, o deputado que vinha aqui falar, o governante que vinha aqui falar, que vai gerar emprego, nós temos que chamar ele de mentiroso. Porque ele não gera nada. Quem gera emprego é o empresário. Nós precisamos dar suporte e incentivo, entendeu? Para as coisas acontecerem. Nós já tivemos, no longo da história, né, nós, olha só o que nós tivemos, nós já fomos forte no algodão, café, nós na agropecuária, correto, nós tivemos já o título da segunda maior bacia leiteira, nós somos o segundo polo moveleiro de estofados, e nós não conseguimos um real a fundo perdido do governo do estado, enquanto Arapongas conseguiu 10 milhões e o Morama não conseguiu nada. E o porquê? Dizem, não tem representante, não tem projeto, não tem quem busca, que dá a cara a tapa. E outra, formam uma equipe jovem, formam uma equipe de cabeças pensantes, pessoas que têm vontade, o Morama tem que voltar nas pontas. Quero que alguém saia daqui e vai para fora e lembre que o Morama... Ô, o Morama é a terra, tem a geleia de Lovat. Verdade. Nós não sabemos trabalhar, parece que em conjunto, não temos cooperativismo. Agora tem aí a Lef, que se instalou de novo, né, que poderia, assim, o município, junto a parceria com o governo do estado, juntar, ver quem tem vontade, ter uma cooperativa, dar incentivo, construir barracões para a nossa cidade, ó. Crescer. Crescer. Crescer e aparecer. Não, mas nós precisamos apoiar. E claro, não esquecendo dos micros, dos pequenos empresários, que também tem que ter incentivo. É só isso que eu quero. Eu quero mostrar que o Morama pode chegar em lugar que ela ainda não sonhou a chegar. Sim, porque os empresários têm que ter apoio, né? Tem que ter apoio. Tem que ter apoio para chegar lá. É isso aí. Então, a minha vontade é essa, devolver o lugar que o Morama sempre teve e precisa voltar novamente. Quando eu cheguei aqui, tinha várias empresas, não sei se eu posso, né, estar falando ou comentando. Tem que ficar à vontade. Nós tínhamos aí, é, Biscoito Naga, né, foi embora. Nós tivemos Biscoito Big Bom. Nós tivemos, é, né, a empresa de frango que foi embora, que eu acabei, é, Averama, que aconteceu o que aconteceu, né, e foi embora. Tantas empresas que era para ter se instalado aqui, como Fábrica de Torneira, que foi para a Lovo, que hoje emprega 1.200 funcionários. Sabe, foi para a Loanda, perdão, foi para a Loanda, né, e perdemos oportunidades. A gente olha, Pérola, uma cidade abençoada hoje, Pérola tem lá, tem lá, é, uma fecularia, Alto Paraná. Nós somos fortes na plantação de mandioca, entendeu? Maria Helena, eu estive em Maria Helena agora no final de semana, no 62º aniversário da cidade. Eu estava vendo lá que prefeito abençoado, aquele prefeito Mar, lá, rojado, hein? Menino, isso só não tem tamanho, mas o cara é firme. Rapaz, tem um ano e meio, você vê o que o cara fez lá, eu fiquei de queixo caído, eu fiquei uma hora e meia no palco lá, e ele só passando obra. E aí? Nós temos que fazer isso aqui, o Moarama, o Moarama tem que ir para frente, nós temos que juntar os empresários, e o que dói é ver várias pessoas pegar candidato de fora, enfim, arrumar voto, igual teve candidato que fez 10 mil votos. Os paraquedistas, né? E o Moarama, os paraquedistas. Mas aí o que que acontece? O da cidade não se elege, o paraquedista se elege, e a cidade carente de muitas situações, e o que que acontece? O paraquedista não vem aqui dar, né, vai fazer alguma coisa pelo município, mas sim, é claro, pelo município. E só para finalizar esse tema aqui que eu estou falando, nós somos aí o segundo polo moveleiro de estofados, né? E nós não temos um apoio, um suporte, justamente nós poderíamos ter uma cooperativa, para produzir, nós ter um químico, produzir a própria espuma, que hoje a matéria-prima espuma é caríssima, nós buscamos madeira de fora, hoje o metro cúbico da madeira de eucalipto, que é uma das matérias-prima principais para a fabricação de estofado, está custando 850 reais o metro cúbico. Nós poderíamos ter esse incentivo aqui, tem muitos sítios parados que poderiam, a Secretaria de Agricultura poderia dar muda de eucalipto, eles cuidar, depois cortar ela e beneficiar, e voltar o dinheiro, e aí nós produzimos o quê? A riqueza que nós vamos produzir no nosso solo vai ficar aqui. Hoje nós, o que nós produzimos está indo para fora, 75% vai para fora, só fica 25% da mão de obra aqui dentro de Moarama. Nós precisamos fazer essa riqueza ficar aqui, o que o Moarama tem, que está ganhando de todas essas cidades da macro região, é na questão da prestação de serviço, que anualmente nós batemos a casa de um bilhão de reais na prestação de serviço do nosso município, que as pessoas vêm de fora. Nós precisamos triplicar, dobrar, fazer com a associação comercial, fazer programas, para trazer essas pessoas mais para cá, para fazer mesmo a cidade nossa ir para cima, e parar com essa história que só fazendeiro, empresário, pode ser alguma coisa. Nós temos que dar oportunidade. E o que nós estamos vivendo hoje, Tamiris, é a revolução do proletariado, que é os operários, é as pessoas de baixo, que estão subindo com propostas e com ideias para a gente chegar em algum lugar. Com certeza. Como que você vê a área da saúde, hoje? Olha, Tamiris, na realidade, isso daí já virou, já virou, como vou te dizer para você, carne de vaca por muitos políticos. Entendam o que eu vou falar. Venham aqui e falam que vai fazer pela saúde, e não faz, não corre atrás. Então nós temos sim como correr atrás. Eu vejo, vi o governo do estado de São Paulo fazer o corujão da saúde, reduzir as filhas de espera. E eu nunca vi isso acontecer no estado do Paraná. E por que não nós fazer, copiar, porque não é feio copiar o que deu certo. Claro. Não é feio copiar o que deu certo. E a gente fazer esse corujão da saúde para a gente enxugar essas filhas. Nós estamos tendo um problema sério com a questão da regulação de leitos, que agora tem que ir para Maringá, para depois de Maringá, de lá os hospitais chamar. Está dando um grande trabalho, demora, pessoas... Chegou até a óbito por causa dessa demora. Entendeu? Então nós precisamos, Tamir, sim, fiscalizar, buscar, porque o recurso tem, o dinheiro tem, mas nós precisamos de ter pessoas comprometidas para fazer esse recurso chegar e para a nossa saúde melhorar. Não adianta eu vir falar aqui que eu vou, eu vou, vou fazer, não, para pagar esse eu voto, não. Nós vamos ter compromisso. Então é isso que eu tenho, compromisso. Porque meu telefone não desliga, Tamiris. Eu tenho pessoas, tenho minha esposa e amigos que estão em volta de mim que vêem. Eu não desligo meu telefone. E eu também vou ser sincero. Eu não tenho que agradar todos. Eu tenho que agradar quem gosta do que é certo. Correto, Tamiris? É isso que eu tenho para falar para você. Verdade. E a área da educação? De que forma que você vê hoje? Olha, eu vou dar, nós precisamos ter algum incentivo, sim, aos próprios professores, correto, né, ser reconhecido. Só que num ponto do governo do Estado, eu vou parabenizar, né, que a gente está conseguindo bater os nossos índices, as nossas metas. Claro, tudo bem que essa pandemia atrapalhou um pouco, né, tem algumas crianças com déficit, com, né, com algumas dificuldades. Tem algumas ideias que eu quero, eu queria, que tem já lei, mas não tem deputado para cobrar, para ter os professores, para os autistas, dentro da sala de aula, que tem dificuldades. Eu sei que muitos pais... Crianças especiais. Crianças especiais. Muitos pais sofrem com isso, né? Eu tenho também a vontade, nós temos um hospital, né, referência, né, para cuidar dessas crianças, uma escola com referência, para cuidar dessas crianças autistas. Se não falha a memória, Cascavel ou Etoledo tem essa escola, entendeu? Referência para essas crianças. E uma algo que eu vou parabenizar, o governo, vamos falar assim, em nível de Estado, né, meus filhos chegam em casa, estudam em escolas municipais, meus filhos chegam em casa, não querem almoçar, porque chega café, almoço, sai, tem refeição. Já chega em casa, almoçado. Eu tenho que parabenizar o governo do Estado nessas situações. Claro que tem uma... Que bom. Claro que tem algo que eu sou contra, que nós precisamos sim reconhecer os praços, polícias militares, nossos bombeiros, essas categorias de segurança pública, porque enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos dormindo, eles estão ali nos cuidando, nos guardando, né? Então é isso que eu quero. Eu quero ser realmente, Stamires, ser um cara ali, pegar no pé para que o Moarama tenha olhos diferentes. Por quê? Nós só representamos 3% numa eleição. Então nós não temos representatividade. 3% não define uma eleição. E é onde que nós temos poucos olhos, para cá. E aí a gente vê políticos já anos e anos vêm se reelejendo com a história de PR323 e Estrada Boiadeira. Chega. Esse clichê chega. Já está em outra situação que as pessoas já estão cansadas. Então eu acho que nós temos que ter coisas novas para trazer para a população. Exatamente. Mas você falando ali da educação e tudo, de vez em quando os professores resolvem fazer greve. O que que eles reivindicam? Olha, Tamires, é o que eu te falei. Eles querem ter a sua valorização. Nós vemos aqui em Moarama também acontece alguma coisa dentro do governo, dentro do município que precisa melhorar alguma coisa da categoria. Entendeu? É os planos de carreira, as progressões. Eu sou com os professores, sim. Porque minha filha, Tamires, minha filha está fazendo magistério. Minha filha ama cuidar de criança. Se dedica. e nós precisamos, sim, valorizar cada vez mais essas categorias. Entendeu? Justamente isso daí, na questão das progressões, na questão dos incentivos deles. Entendeu? Que ficam parados, que o governo deixa eles por último. É a mesma coisa da questão da polícia que eu falei para você. ficamos aí seis, sete anos sem nada de reajuste. Quando o governo do estado vai dar um reajuste, dá 3% só para a categoria. Entendeu? Então, eu acho que está faltando valorização. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter pessoas que vai querer exercer função dentro da segurança pública, dentro da área de segurança. Entendeu? Então, se não tem valorização. Tem mecanismo. Se nós cortar esse tanto de cargo que são criados. cabides de emprego, apoio político, é o que anda acontecendo. Não deveria existir, né? Felizmente. No meu pensamento. Eu vou te deixar bem à vontade para você falar dos seus projetos. Bom... Das suas vontades por eleito. Eu digo para você, a minha família acredita em estar comigo. Minha esposa lá da lado. Deus, primeiramente. Que quando foi para sair candado, a vereadora foi joelho no chão. E agora para deputado, também, pré-candidato a deputado, foi orando. Minha esposa do meu lado. Ela falou para mim, amor, nós tivermos que rodar nós dois o estado do Paraná. Dentro do carro, tomar banho, posto de combustível. Mas nós vamos fazer a nossa mensagem chegar lá. E presta atenção ao estado do Paraná. Sem conversa. Eu quero entregar o meu vigor para representar o estado do Paraná enquanto eu sou jovem. Porque, infelizmente, a gente vê muitos políticos que, depois que tentou tudo, quer entrar na política. Eu não. Eu quero entrar agora para entregar meu vigor, para fazer alguma coisa e para deixar o nosso nome na história. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Obrigado. Sucesso na sua caminhada. E vamos torcer aí, gente. Preste atenção nos nossos candidatos. Candidatos da nossa cidade de Moarama, né? Como ele falou, nós temos que eleger os nossos, porque na hora que nós precisarmos, nós sabemos onde ir para cobrar. Ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.